Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, nosso programa especial de entrevistas, né? Todo mundo aqui já planejando peixe, né, Neuton? Purimatar, que mais que tem lá? Purimatar. Mas todo mundo tá lá pra tua casa, né? Sulamba. Qual o endereço da tua casa? Pra ir todo mundo tá lá agora, vai. Cidade Nova 2. A rua e o número. Mentira, não diga não. Não diga não, porque tem um monte de gente que quer ir pra lá, não vai não. Mas só o pessoal daqui. Vamos lá. Tá no BNC o nome. Como é que é, Gerson? Tá no BNC o nome. Tá no BNC, tá no BNC, tá no BNC? Eu quero lembrar que essa peixaria é minha homenagem. Como é que é, Tadeu? Esse almoço é minha homenagem. É verdade. É o consulado de Parintins que tá se manifestando. Consulado que tá aqui, né? O escritório administrativo de Parintins. Neuton Correia, a próxima pergunta pro candidato Wilson Lima. Eu queria que ele fizesse comentários a respeito da limite prudencial, lei de responsabilidade fiscal, um assunto também da campanha, que trata do equilíbrio das despesas do Estado com o pagamento da folha de pessoal. O senhor fala que o atual governo já estourou o limite, que tem problema no orçamento. Qual, que solução o senhor apresenta pra isso? O senhor vai demitir servidores do Estado? Qual é a solução que o senhor tá dando pra isso? Tem que cortar gastos. Tem que saber quais as secretarias onde efetivamente as pessoas estão trabalhando. Tem que identificar onde é que essas contratações serviram apenas pra abrigar apaniguados, pra dar espaço àqueles derrotados no processo político, pra favorecer algum amigo, pra favorecer algum grupo político ou grupo econômico. Tem muita coisa que precisa ser explicada no governo do Estado. Por exemplo, pra que servem os secretários extraordinários? Até hoje eu me pergunto, e fiz muito esse questionamento enquanto jornalista, e eu tô muito curioso pra saber o que eles fazem, qual a função deles. Tá muito mais do que provado... O senhor não vai precisar de secretário extraordinário? Bom, eu preciso saber pra que serve. Primeiro eu preciso saber o que eles fazem. Isso tá igual o Tirico, tem que chegar lá pra saber, descobrir. Alguém sabe me explicar pra que serve o secretário extraordinário? A gente precisa saber qual a função deles. Fazer uma função extraordinária de imagem. Pois é, então a gente precisa saber. O que que acontece? O limite prudencial, perdão, o limite máximo de gasto com o pessoal é de 49%. E aí tem um limite prudencial que é de 46,55%. Hoje o governo do Estado, e isso tá postado no portal da transparência, já gasta 48,7% com o pessoal. Ou seja, falta apenas 0,30% pra se atingir o limite máximo. Quando isso acontece, o Estado fica impedido de celebrar convênios, de receber repasses voluntários do governo federal. Isso é grave. As despesas corrente líquidas, fonte 100, tá seca, tá comprometida. Só tem disponível 1 bilhão e 200 milhões de reais. E é dessa fonte que se paga fornecedores e que se paga funcionário público. Ainda tem que pagar esse mês de outubro, o salário desse mês de outubro, novembro e dezembro. Em média, 300 milhões de reais a folha. Como é que se vai pagar isso? Levando-se em consideração que tem que pagar a última parcela do 13º e ainda tem que pagar fornecedores. Tem fornecedor que vai quebrar, que vai falir, por causa da irresponsabilidade do atual governo. Tadeu de Souza, tem pergunta pra fazer, Tadeu de Souza. Eu queria, assim como a segurança, a saúde no interior do Estado também é complicada, precária. Mas tem um negócio que eu acho que é crucial. É a remoção de doentes pra Manaus. Eu já várias vezes, como jornalista, recebi no Agora pessoas desesperadas. Aí, não, mas o que é que é? Só tem uma aeronave pra atender 62 municípios, que isso é um absurdo. Não tem dinheiro pra pagar a aeronave, mas tem dinheiro pra outras situações que você acaba de mencionar. E a característica do nosso interior é essa. Eu quero dizer, como se faz isso, candidato? Como se resolve uma situação dessa, em que a vida humana, a mim me parece, completamente não ser prioridade? Nós vamos aumentar a oferta de UTI aérea, pra atendimento desse cidadão que tá morrendo lá no interior. Conversei com diversos médicos do interior, que muitas vezes se viram diante de decisões difíceis, de decidir quem vive e quem morre, porque só havia espaço pra uma pessoa quando havia dois pacientes na mesma situação, na mesma condição. E o que a gente vê, com muita frequência, são mortes no interior por causa desconhecida. É um cidadão que tá abandonado lá, sem a mínima atenção do poder público. Então, nós vamos aumentar a oferta de UTI aérea. E paralelo a isso, nós vamos construir e dotar hospitais de média e alta complexidade, especificamente lá no caso de Parintins, no Médio Solimões, em Tefé, e também em Tabatinga. E vamos trabalhar na questão da carreira médica de Estado, pra fixar médico no interior. E paralelamente a isso, vamos fazer os mutirões, pra diminuir as filas de exame, de cirurgias, e montar aqui na capital uma central de atendimento ao homem do interior. Porque quando chega aqui, ele fica sendo jogado de um lado pra outro, sem ter a informação necessária, fica na casa de alguém de favor, gasta com alimentação, gasta com transporte, e não é só na área de saúde, não. Pequeno produtor, às vezes, que chega aqui querendo uma informação sobre financiamento, sobre a FIAM, informações sobre assistência técnica, nós vamos criar esse espaço pra que dê atendimento a esse homem do interior, que infelizmente está abandonado. Eu quero fazer uma pergunta rapidamente, antes de passar pro Maradouf, que tá na vez. É uma pergunta combo, né, como vocês usaram aqui várias vezes esse termo. Primeiro, um dos grandes motes aí do outro candidato, é que o senhor vai ser um governador marionete, com uma reta guarda, que na realidade é quem realmente vai coordenar a sua administração. E uma outra situação é a alegação de que o senhor tá tendo muito apoio financeiro, vindo da iniciativa privada. Eu gostaria que o senhor respondesse a esses dois questionamentos. O senhor realmente está se sentindo dessa forma? Como é que vai ser a sua administração? E o senhor está recebendo um apoio financeiro, essencialmente, da iniciativa privada? Primeiro, nós chegamos aqui com a nossa independência. Se eu tô aqui, se nós estamos nessa situação e nessa condição, é o povo que tá me colocando aqui. Eu não tive ajuda de máquina do Estado, não tive ajuda da Prefeitura, não tive ajuda de Assembleia, de Câmara, de Vereadores. Foi o cidadão que foi lá no último dia 7 e disse assim, olha, eu quero mudar, eu quero transformar. É ele que decide. Veja você que no primeiro turno, nós tínhamos apenas 25 segundos de tempo de televisão, de tempo de rádio, menor do que um comercial no intervalo da novela. Nossa estrutura muito pequena, sem essa influência política que tem os outros grupos, mas nós fizemos isso pra ter a independência necessária pra governar. E hoje a gente não deve nada pra nenhum grupo econômico, não deve nada pra nenhum grupo político. O meu comprometimento é com o cidadão desse Estado. Com relação ao financiamento de campanha, o financiamento da nossa campanha foi feito pelo nosso partido, pelo PSC. E tá tudo declarado, tá tudo disponível no Tribunal Regional Eleitoral. Até porque não é mais permitido financiamento de empresários em campanha, de iniciativa privada. Não é mais permitido. Essa é uma prática que não é nossa. Nós representamos a nova política. O adversário fala isso e ele me ataca de forma muito rasteira, de forma muito covarde. Que ele reúna as provas, se ele tem alguma prova. Ele não é o chefe da polícia, não é o chefe da polícia militar, da polícia civil. Que reúna as provas e que me denuncie. Vá no Tribunal Regional Eleitoral. Vá no Ministério Público. Faça isso. Ele não pode é ficar me atacando de maneira covarde, atingindo a minha honra e a honra da minha família. Ele não pode fazer isso. A propósito, ele já tem, inclusive, direito de se aposentar. E o cidadão também tem direito de tomar essa decisão, de aposentá-lo. E no próximo dia 28, o cidadão vai dizer se quer aposentá-lo ou não. A decisão é dele. Mário Adolfo. Candidato, basta dar uma voltinha pela rua de Manaus para observar um monte de criança jogando limão para cima e desmolando nos carros. O que se nota também é que a criança está fora do debate, tanto da campanha para o presidente quanto para o governo do Estado. O senhor tem um projeto para tirar essa criança da rua e colocar nas escolas? Que seria o correto? Maradolfo, eu não vejo outro caminho mais seguro para que a gente tire essa molecada da rua e esteja suscetível à questão das drogas do que o esporte, lazer, cultura e educação. Para isso, nós vamos fazer parcerias com as prefeituras para ocupar todos os espaços vazios da cidade. E você que está me assistindo aí, no seu bairro deve ter um terreno abandonado que está sendo tomado pelo mato. Nós vamos ocupar esses espaços. De quem que é? Da iniciativa privada? É do governo do Estado? Da prefeitura? A gente vai ocupar para que as famílias estejam lá, para que a criança esteja ocupada e para que o jovem também esteja ocupado. O jovem precisa ter perspectiva de futuro e vai ter perspectiva de futuro no eventual governo nosso. Tem muita gente, viu, Maradolfo, tocando um projeto social na comunidade, é um projeto de futebol, é um projeto de jiu-jitsu, que não tem esse braço amigo do governo do Estado. E isso, no eventual Vitória, a gente vai fazer para dar perspectiva para ele. As crianças que estudam pela manhã, à tarde, participarão numa atividade de contraturno. E a gente pode utilizar espaços como igreja, vamos fazer parceria com as igrejas. O espaço só funciona à noite. Salas de centros sociais, de centros comunitários, para que essa criança possa ter uma aula de reforço de matemática, de português, possa ter uma aula de idiomas, possa participar de um projeto social. Para o ensino médio, nós vamos já inserir o curso profissionalizante. No terceiro ano, na terceira série do ensino médio, em parceria com a empresa, a gente já vai começar a fazer com que essa criança, num período, tenha aula teórica e que, no outro período, ela estagie nessa empresa, com a possibilidade de sair dali já empregada, saindo com o certificado do ensino médio e também com o curso técnico profissionalizante. Gerson Severo Dantas. Eu queria tocar de novo em dois assuntos, nacionalizando o debate em relação ao candidato que lidera as pesquisas da eleição presidencial e que tem o apoio do PSC, que é a questão do meio ambiente, onde os apoiadores da candidatura dele dizem que há espaço para aumentar o desmatamento na Amazônia e nós somos o estado menos desmatado, somos o estado que garante a qualidade do meio ambiente no nosso país. Como é que o senhor vê essa questão do meio ambiente? Quais as suas perspectivas para o meio ambiente no eventual governo do senhor? E também a questão indígena. Nós somos o estado mais sócio-diverso do país. Temos mais de 100 etnias indígenas vivendo aqui no nosso estado. E o general Flankenberg, que o senhor citou mais cedo, foi da FUNAI e ele está alinhado com essa linha de que não devemos mais desmarcar terras indígenas, nem mais um centímetro, como diz o candidato favorito às pesquisas. Como é que o senhor vê a questão indígena e a questão do meio ambiente? Eu estive, inclusive, agora no município de São Gabriel da Cachoeira, reunido com grupos indígenas para tratar de perto essa questão. Lá, inclusive, já conseguiram grandes avanços nessa questão da demarcação. O que a gente tem que encontrar no estado do Amazonas é um meio termo. A gente precisa dar a garantia de que essa população indígena, de que esse povo indígena, mantenha suas tradições e sua cultura. Isso daí é fundamental. E que o estado dê as garantias mínimas no atendimento à saúde, no atendimento à educação. São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, lá falam-se quatro idiomas diferentes. E a gente tem que entender essa realidade e tem que dar as condições para que eles mantenham lá o seu espaço e continuem lá na questão também da geração de emprego e renda. O compromisso que a gente assumiu lá é conversar e manter aberto esse canal de diálogo com os indígenas. E as decisões que nós iremos tomar serão em consonância com a questão indígena. Com relação à questão do meio ambiente, nós vamos fortalecer o Conselho Estadual de Meio Ambiente, fazer efetivamente com que a lei de resíduos sólidos seja cumprida. E aí a gente volta a falar da questão dos lixões, que é um negócio gravíssimo no estado do Amazonas, no interior. Lá em Parintins, por exemplo, que o aeroporto está, vez por outra, interditado, porque é aquele lixão a céu aberto. E já há tecnologia disponível para que a gente possa tocar projetos como esse à frente e dar uma destinação correta para o lixo. A questão da consciência também é muito importante e que o estado dê as condições necessárias para quem está, por exemplo, aqui a beira de Igarapé, possa ter consciência de não jogar o lixo no Igarapé. E a culpa não é do morador. O estado não dá as condições para que isso efetivamente aconteça. Esse pessoal que está lá no Igarapé merece água potável, merece uma coleta também de lixo. E a gente tem uma dívida muito grande com esse povo. Chegue lá nos becos, né? A coleta. Exatamente. Nos becos. Tem que encontrar uma forma, viu, Gerson? Porque se o cidadão lá não tem água, ele vai dar o jeito dele de garantir água para a família dele. Se ele não tem energia, ele vai dar um jeito de puxar energia para que o filho dele não durma no calor. Esse povo também paga imposto. Esse povo também merece dignidade. Agora, só já extrapolando aqui o meu tempo, não há como a gente proteger a Amazônia, não há como a gente proteger as nossas florestas se não houver desenvolvimento social. Ó, eu deixei o tempo dele passar um pouquinho mais de dois minutos. A gente deixou aqui porque a gente já está chegando ao fim. Eu vou abrir mais um minuto para as considerações finais e depois eu vou abrir o tempo para agradecer aos nossos meninos. Meus meninos superpoderosos, extraordinários. Vocês é que são extraordinários, tá? Eu quero deixar isso aqui claro. Então, está um minuto ali na tela. Candidato Wilson Lima, só tem um minuto para fazer as considerações finais. Quero agradecer a Deus. Obrigado a TV em Tempo pela oportunidade. Obrigado, Márcia, Neuto Correia, Tadeu, Maria Adolfo, Gerson Severo. Muito obrigado a você aí de casa. Muito obrigado a você, cidadão de bem, que quer a mudança, que quer o novo. Nunca estivemos tão próximo de romper com o passado que está aí. Nunca estivemos tão próximo de deixar tudo isso para trás. Do lado de lá, eles nos atacam. E quando eles fazem isso com as suas fake news, com as suas mentiras, não atacam somente a mim. Atacam a você também, porque eles não querem a mudança. Eles pensam que ainda dá para fazer política como se fazia antigamente, de forma rasteira e de forma covarde. Nós vamos vencer a mentira deles com a nossa verdade. Eles podem ter o dinheiro que for, a estrutura que for, mas nós temos Deus à frente que está nos guiando. E nada, nem ninguém, vai ser mais importante do que a vontade do cidadão, a sua vontade de mudar. É o 20. Obrigada, candidato. Obrigada, Neuto, por ter vindo. Muito obrigado. Agradecer a você, Wilson, pela paciência de responder a gente. Jéssio Severo, Mário, Tadeu. Daqui a pouco a gente se encontra no nosso peixe. Estou ficando enciumada. Agradecer essa oportunidade a todos que acompanharam a gente aqui nesse horário. Tadeu de Souza. Muito obrigado. Estou muito honrado pelo convite. Obrigado, Wilson, que respondeu as perguntas, mostrou pontos de vista claríssimos, esclareceu o que deve ser esclarecido sempre. Muito obrigado ao Mário Adolfo. Obrigado ao Jéssio Severo Dantas. E muito obrigado à nossa casa aqui. Mário Adolfo, muito obrigada. Eu quero agradecer aos meus companheiros de jornalismo, ao candidato, que é jornalista também. Eu acredito que a democracia é o que existe mais importante na vida de um ser humano. Graças a isso, nós podemos debater aqui abertamente, sem censura. E eu espero que esse país, o nosso povo também, tenha de ser em mente saber escolher. Porque nós não podemos caminhar para trás mais. Lutamos muito para derrubar uma ditadura. Passamos 20 anos na escuridão. E essa oportunidade de manter essa liberdade que nós temos. De trazer um candidato, perguntar, ele responder. E o outro também, qualquer um deles, ter também a liberdade para se esconder e não querer falar conosco. Parabéns pela TV em Tempo e ao candidato. Obrigada, Mário. Jéssio Severo Dantas. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença do candidato que democraticamente esteve aqui para responder as perguntas e esclarecer os seus pontos de vista para a sociedade. Desejar boa sorte ao povo amazonense no próximo domingo. Que faça uma escolha sábia, que saiba encaminhar o futuro do nosso grande Estado. E agradecer a TV em Tempo pela oportunidade. Mais uma vez, muito obrigada, candidato Wilson, por ter vindo, aceitado a nossa proposta, o nosso convite. A gente ficar aqui conversando e trazer aí todas essas informações para todo mundo, viu? Estou à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada a todos que estiveram ligados conosco pelo Facebook, ao vivo, pelo nosso portal. A gente vai encerrando esse nosso programa da Comunidade Especial. Amanhã volta tudo ao normal, no dia 24, aniversário da cidade. Estaremos aqui aguardando por vocês. E agora, a gente continua com política também. No domingo a gente vai acompanhar todo esse período eleitoral. Então fica ligado à cobertura da nossa programação aqui na TV em Tempo. E você que tem doutorado, fica ligado no horário eleitoral gratuito que vai começar agora. Mais uma vez, TV em Tempo, eleições 2018.